e de upload tem opção aqui ó upload redimensionar você clica aqui 320 240 para sites e e-mail aí você vai procura no computador onde estiver a foto no caso fazer assim com esse aqui e aí você clica o piloto de nau pronto tá carregando a imagem aí tem a segunda opção aqui ó direct link link direto pronto você copia aqui aí tem uma parte aqui deixa uma demonstração eu vou pagar isso aqui que eu tinha colocado que é do mesmo site né a hora vou colar e pronto essa copia no caso copia agora você manda um recado do urkut